A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Atibaia TV, empresa afiliada a SPTV, transmissão para todo o Brasil, pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos, fazendo tudo por você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias, te deixando muito bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto, e agora você confere os destaques desta edição. Cozinha Sustentável abre inscrições para novas oficinas em Atibaia. Homem é preso em flagrante suspeito de agredir idosa em Itatiba. Mulher é projetada para fora do carro e morre em acidente. Tudo isso e muito mais, agora no dia a dia. Estão abertas as inscrições para as novas oficinas gratuitas do projeto Cozinha Sustentável, aqui de Atibaia. Segundo dados do IBGE, 30% da população alimentícia brasileira é desperdiçada e, nesse cenário, a Atibaia Saneamento desenvolveu a ação que visa o máximo aproveitamento dos alimentos, aliado a um olhar empreendedor sobre as receitas ensinadas pela chefe Eliane Barcelos, que possui muita experiência em capacitação de times. As aulas ocorrerão no dia 27 de agosto e as inscrições devem ser feitas até quatro dias antes da oficina, presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva, na Rua Gonçalves Dias, número 265, no Jardim Cerejeiras, ou ainda pelo WhatsApp 11 97443 8930. A terceira oficina, às 9 horas, será sobre cupcakes e, depois, às 13 horas, de bolos de pote, todas com duração média de 1 hora e 30. E, em alusão ao Agosto Lilás, que é o mês dedicado à conscientização para o fim da violência contra a mulher, a Prefeitura de Bragança Paulista realizará um letramento no dia 30 de agosto. O evento ocorrerá às 13 horas, lá na Universidade São Francisco, a USP. A ação, voltada para os componentes do projeto Com Elas no SUS, abordará o tema sexismo e violência contra a mulher, reforçando a integração entre o ensino, serviço e comunidade. As mulheres de Bragança Paulista têm diversos canais de apoio, sendo eles telefones de emergência 192 e diz que denúncia 190, Coordenadoria de Polícias Públicas para as Mulheres, telefone 4035 0010, o CREAS, telefone 4604 1549, Delegacia de Defesa da Mulher, pelo telefone 4033 3795, a Secretaria de Segurança e Defesa Civil, pelo telefone 153, a Polícia Civil, pelo telefone 4034 7420, ou ainda pela Polícia Militar, pelo telefone 190. 9035 7219 Live6, O clima para esta terça-feira continua quente. Para amanhã, as máximas chegam aos 34 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 36 em Perdões. As mínimas sobem e ficam nos 15 graus em Bragança Paulista, 16 em Atibaia e Piracaia e aos 18 em Bom Jesus. Amanhã não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região bragantina. Sem chuva, o sistema cantareira continua caindo, registrando nesta segunda-feira 59,5% da sua capacidade total. Vamos agora às notícias policiais. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na noite de ontem, último domingo, suspeito de agredir uma idosa de 81 anos. Tudo isso aconteceu no bairro Sítio da Moenda, município de Itatiba. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem é sobrinho da vítima e foi adotado por ela ainda recém-nascido. Segundo a vítima, o suspeito tem problemas de saúde e faz uso de remédios controlados. Ela também disse aos policiais que o suspeito é alcoólatra e que teria bebido no domingo, ficando agressivo e feito ofensas contra ela. Em seguida, o homem passou a agredi-la com tapas e empurrões e chegou a jogá-la no chão e pisar no rosto da vítima, além de fazer ameaças contra a vida dela. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha que estava na casa no momento da agressão, chamou a guarda municipal e pediu ajuda de vizinhos, que conseguiram conter o suspeito. Os guardas municipais encaminharam o homem e a vítima à delegacia. Ao delegado, a vítima relatou que a situação é rotineira e que desejava uma medida protetiva contra o homem. O homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria na delegacia de polícia de Itatiba. Bom, você já deve ter ouvido, uma vez que você beba, não deve se dirigir. Se beber, não dirija, não é mesmo? Veja por quê. Uma mulher de 24 anos morreu em um acidente de carro em Bragança Paulista na madrugada deste último domingo. Quem dirigia era o namorado dela, um homem de 30 anos e que dirigia o veículo. Pois bem, ele foi preso em flagrante com sinais de embriaguez e também foi indiciado como homicídio doloso, quando há intenção de culpa. Isso tudo segundo o boletim de ocorrência. O caso aconteceu por volta das 4 horas na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 12. Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender o acidente com vítima fatal. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher caída no chão. O médico confirmou a morte no local. O motorista do carro também foi atendido e disse aos policiais que a mulher era sua namorada. De acordo com o condutor, o casal estava no Lago do Taboão e estavam indo para a casa de sua mãe. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem perdeu o controle do veículo e capotou. Com a batida, a mulher foi arremessada para fora do carro e não resistiu aos ferimentos. O motorista não soube explicar por que perdeu o controle do veículo, mas, segundo a polícia, apresentava sinais claros de embriaguez. Ele se negou a realizar o teste de etilômetro e foi conduzido até o plantão. Ele foi preso em flagrante. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com o agravante do condutor do carro estar sob influência de álcool. E no final da noite da última sexta-feira, um criminoso que realizava um assalto em Bragança Paulista acabou morto por um policial militar que estava de folga. Ele era a vítima do roubo. O assalto ocorreu na rodovia João Hermenegildo de Oliveira e tudo ocorreu por volta das 23 horas. De acordo com informações da Polícia Civil, um sargento da Polícia Militar transitava pela via com seu veículo, quando ouviu um barulho que vinha da roda. Ele parou no acostamento e constatou que o pneu estava furado. Quando iniciou o procedimento de troca do seu pneu e estava agachado no chão, o indivíduo surgiu atrás de seu veículo portando uma arma de fogo e anunciou o assalto. Inicialmente, o militar não reagiu, mas aproveitou um momento de distração do assaltante e sacou a sua arma de fogo. Ele informou do boletim de ocorrência que apontou sua arma para o indivíduo e mandou ele largar a arma. Mas, quando o acusado não obedeceu a ordem, apontou a arma para ele e efetuou disparos. Ainda de acordo com dados da ocorrência, o criminoso deixou a arma cair e correu para o matagal. Foi solicitado apoio no telefone 190 da Polícia Militar e o ladrão acabou sendo encontrado baleado caído no matagal. Também foi solicitado socorro médico, mas o óbito foi constatado pelo SAMU. A arma que estava com o assaltante foi apreendida. O local foi periciado pela Polícia Técnico-Científica. O militar vítima do roubo não sofreu ferimentos. Não poderíamos terminar a edição desta segunda-feira, 19 de agosto de 2024, sem antes prestar as homenagens para o grande, o irreparável, o único Silvio Santos. Ele que tanto nos alegrou aos domingos, com seu jeito espontâneo, com sua alegria, é a frente da televisão brasileira. Silvio Santos, que trouxe para todo mundo uma televisão completamente diferente, onde, com toda certeza, a telinha estava muito mais próxima da gente. Então, os nossos sinceros agradecimentos a este grande homem, grande empresário, que muito fez por nossa profissão. Obrigado, Silvio Santos. A toda a família SBT e aos familiares, os nossos maiores sentimentos. Nem imaginamos o quanto deve ser difícil ter uma perda do tamanho que este grande homem foi. Obrigado mais uma vez. A edição desta segunda-feira do Jornal Dia a Dia fica por aqui. Agradecemos sua companhia, sua presença. Lembrando que, se você quiser saber mais notícias da nossa região, basta acessar www.atibaitv.com.br. Tenham todos um excelente descanso, uma boa noite de sono e até amanhã, se Deus quiser, nos vemos novamente por aqui. Fui. 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 Abertura